Nós podemos e devemos orar, está ruim? A coisa está feia? Ore, busque a Deus, eles estavam lá, estou fazendo uma panorâmica aqui do capítulo 20, do versículo 14 ao 17, começa ali a narrativa da manifestação do Espírito Santo, vem uma palavra profética através de Joasiel, o nome de Joasiel significa Deus vê, a Bíblia tudo tem um contexto e um sentido profundo, levanta um profeta que o nome dele traduzido significa Deus vê, ou seja, Deus está vendo a sua vida, amém? Deus conhece você meu irmão, tem nada oculto para Deus, a gente pode esconder do pastor, pode esconder do líder de célula, do supervisor, pode esconder de quem quiser, né? Quem usa essa terminologia, do presbítero, enfim, pode esconder do marido, da esposa, do pai, da mãe, mas Deus vê tudo, amém? É muita gente que não tem essa percepção de que Deus conhece toda a nossa história, o dia que você estava lá no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia, sabia quem era você, o que você iria ser, o projeto de Deus, o plano de Deus, talvez alguém no meio dessa história disse para você, você não vai ser nada, Deus vê você, Deus te conhece, Deus conhece quem você é, o que você pensa, os teus planos, os teus projetos, Deus vê, e aqui o senhor levanta um profeta que quer dizer, Deus está te vendo Israel, Deus está te vendo Judá, amém? Isso é tremendo irmão, quando você pensa nisso, você está lá na tua casa, passando tua luta, tua angústia, tua prova, e você dobra o teu joelho, e vem uma palavra de Deus no teu espírito, Deus está te vendo, aleluia! Deus é assim irmão, Deus é assim, ele nos vê, ele sonda o nosso coração, ele sabe aquilo que vai dentro do nosso coração, tem gente que tem um conceito todo equivocado do Senhor, mas a partir do versículo 18, acontece uma coisa em todo esse processo, o medo foi embora, eles oraram, buscaram a Deus, jejuaram, mas aqui eles começam a adorar e louvar o Senhor, e aqui a coisa muda, na adoração e no louvor, eles começam a entoar cânticos ao Senhor, começam a adorar, verso 18, está escrito assim, Então Josafá se prostou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, também se prostraram, prostraram perante o Senhor, e o adoraram, amém igreja? Olha, tem um segredo aqui na adoração, voltar-se ao Senhor, em louvor e adoração, tem um segredo, simplesmente, você está declarando para Deus, que o teu medo, o teu pavor, o teu desespero, você deixou num plano para trás, porque agora você vai adorar, independente do que está acontecendo, independente do que vai ocorrer ou não, independente do resultado daquilo tudo, independente de qualquer situação, você vai adorar ao Senhor. Louvor e adoração, acontecem em momentos difíceis, da nossa vida. Amém? Pergunta para a pessoa do seu lado, você tem adorado a Deus no momento difícil? Irmão, o que a gente faz no momento, quando está com um problema? O que a gente faz igreja? Hã? Chora? Ora? Faz nada, irmão? O cara se joga assim e faz assim, Aaaaaah! E fica gritando lá. Verdade? Por quê? Porque nós nos acostumamos a gritar. Pega a criancinha, você vai ver, Paulo, daqui uns dias. Daqui uns dias ela começa a querer mandar na casa. E quer ganhar no grito. E o pior é que a gente se acostuma com esse negócio de ficar gritando, chorando, derrando, reclamando, exigindo as coisas. E a gente começa a viver dessa maneira. Lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, a gente fica grandinho, mas ainda age como criança. Não tem maturidade nas coisas. Não cresceu espiritualmente para entender as coisas que Deus faz. Como Deus trabalha. Como a gente vê, irmãos, quando vem uma dificuldade, uma luta, a pessoa se descabela toda. Ou senão ela sai de igreja em igreja. Irmão, irmão, seis horas por mim. Irmão, seis horas por mim. Crente, seis horas. Já viu isso, não? Onde tem um povinho reunido ali que fala de Jesus. Então ele já chega lá com um papelzinho. Seis horas por mim, irmão. Seis horas por mim. Está errado pedir oração? Não, não está errado, irmão. Está errado é não orar. É não adorar. É não se colocar na presença de Deus. A gente tem essa mania de ficar assim, tudo buscando resposta nos outros. Quando Deus nos dá uma ferramenta poderosa, nos dá a liberdade de buscá-lo, de adorá-lo, de engrandecê-lo no meio da luta, da prova. Porque você precisa ter tua experiência com Deus. Não é pela experiência dos outros, mas é a tua experiência. Deus vai responder o teu louvor, a tua adoração. A gente estava aqui falando agora mesmo, dessa coisa do prato, essa coisa. Eu percebi alguns irmãos assim. Meu Deus, a crise. Está difícil, postor. Vai nessa linguagem tua que você vai ver o quanto vai ficar difícil. Porque essa é a linguagem que o inimigo quer. Essa é a postura que o inimigo quer. Nós ficamos aí, temerosos por quê? Porque tem uma crise. Uma ladra meteu a mão até não querer mais. E a gente está pensando que isso vai nos afetar. Claro que vai afetar de alguma maneira. De alguma maneira vai. Mas nós não vamos depender disso. Nós vamos depender do Senhor. Do agir de Deus. Daquilo que Deus tem para o seu povo. Pastor, mas eu percebi que as vendas arrefeceram. Pois bem, meu irmão, começa a adorar o Senhor. Paulo e Silas estavam numa crise. Lá em Atos, capítulo 16. Está ruim o som. Melhor aí para mim. Senão eu não consigo terminar de pregar. Por favor. Estavam lá. Numa crise, irmãos. Estavam sabe onde? Na praia. Estavam lá no mar. Sim ou não? Claro que não. Estavam presos. Tinham apanhado. Sido açoitados. Eles não estavam num bem bom. Mas eles começaram a louvar o Senhor. Começaram a adorar a Deus. Começaram a engrandecer o nome do Senhor. Eu fico imaginando Paulo olhando para Silas. Ô Silas, o negócio está feio para o nosso lado, hein? Nós viemos aqui nessa cidade pregar o Evangelho. Irmão, presta atenção. Olha para mim. Você já esteve fazendo a obra de Deus e o problema veio para você? E você falou assim. Não, não. Tem que largar desse negócio. Porque, olha, você começa a fazer a obra de Deus, a coisa fica feia para o seu lado. Isso é linguagem de crente medroso, covarde. Eu vou dizer mais uma coisa para você. O diabo acaba treinando muito crente. E tem muito crente que aceita ser treinado pelo diabo. Porque o diabo bate o pé. E o cara fala... Não vou, pastor, não vou, não vou, não vou. Eu me lembro de um irmão que estava dizendo que eles começaram a fazer oração pela cidade. Batalha espiritual. Aí o trem ferveu lá para ele. Ele falou, nunca mais me meto nesse negócio de batalha espiritual. Aí eu falei assim, mas você é um covardão mesmo, cara. Você acha, irmão, que quando você se posiciona em Deus, o inimigo não vai se levantar? Claro que vai. Porque ele vai tentar te colocar medo, limitar você. Vai desenvolver na sua vida a cultura do medo. Do desespero, da falta de confiança em Deus. Hoje é dia? Cinco. Daqui três dias, completa um ano de vida. Um ano de vida. Mas explica isso aí, pastor. Porque nasci de novo, irmão. No dia sete eu estava pregando aqui. Pregando com toda a confiança de que Deus era comigo. No dia oito de manhã eu fui para uma cirurgia que abriu o peito. Três vezes, não, quatro vezes entupido. Tinha três, ele achou mais uma. Três safenas e uma mamária. Ele falou, pastor, só tem um problema. O senhor não vai poder amamentar mais. Engraçadinho o médico, irmãos. E eu comecei a dar risada. Eu falei, não posso dar risada. Escute isso, irmão. Eu fui. E pela misericórdia de Deus, eu posso dizer, eu vou lá. E volto para adorar. Sabe por quê, querido? Porque quando você está confiante no que Deus está fazendo, você glorifica Deus. Porque você sabe que o inimigo não pode te levar. Ele não pode te matar. Ele não pode destruir você. Ele não pode. Porque você está no Senhor. O diabo pode pegar o bafo quente daquela boca endemoniada dele. E soprar na tua cara. E você vai dizer, não, não. Maior é aquele que está em mim. Por isso eu te adoro, Senhor. Eu glorifico o teu nome. Eu exalto o teu nome. É luta, dificuldade, é problema. A Bíblia nunca disse que o cristão não teria nada disso. Muito pelo contrário. Tem muito crente que diz, não, não vou fazer obra de Deus, não. Porque o diabo fica muito bravo. Eu nunca vi diabo manso. Nunca vi diabo manso, irmão. Talvez você não tenha visão aberta. Eu vi muito demônio. Não gosto de ficar vendo, não. Bicho, é feio. Pastor, mas como é que funciona isso? Paulo e Silas ensinam para a gente. O couro está doendo. Mas eu dou glória a Deus. Vão pisar em você, vão desprezar você, vão te trair. Você vai ter prejuízo financeiro. Algumas vezes você vai ficar enfermo. Mas tem muito crente que diz, Senhor, o Senhor não me ama mais? Não. Não tem nada a ver com esse assunto. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. E adore a Deus com ânimo. Amém? Salmo 34, onde diz, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Bendirei ao Senhor. Mas quando que eu vou? Sempre. Sempre. Se me tratam bem? Glória a Deus. Se me tratam mal? Glória a Deus. Se eu tenho dinheiro? Glória a Deus. Se eu não tenho? Glória a Deus. Se eu não estou? Glória a Deus. Isso é o viver do crente, irmão. A gente continua servindo a Deus. Não é porque as coisas vão bem. Na teologia da prosperidade, dizem que você tem que ter dinheiro. Você tem que ter porque Deus, porque você vai ter, porque você... Aí o cara fica frustrado. Porque de repente não vem o dinheiro do jeito que ele planejou. Do jeito que ele estava esperando. E ele diz, é. Acho que Deus não me ama. Abaixa a cabeça e sai da presença do Senhor. A gente está servindo a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Não é porque ele vai nos dar ou deixar de dar. É porque ele é Deus. Porque ele é Senhor. Porque ele é salvador da nossa alma. Porque ele perdoou os nossos pecados. Porque servimos a ele de coração. Nos momentos difíceis, a gente continua louvando a Deus. Nós precisamos cantar, irmão. No meio da tempestade. Abacuque 3,17 diz assim. Ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. E exulto no Deus da minha salvação. Ah não, pastor. Eu fui para a igreja e me trataram mal. Você sabe que tem muita gente que sai da igreja. Porque algum crente faz uma papagaiada com ele. Você sabia que aqui só tem gente boa aqui dentro. Não é isso? Amém? Pela fé, em nome de Jesus. A começar por mim. Né? Sujeitinho complicado. Esse negócio de chamar pastor. Meu irmão disse aleluia ainda. Ele já aprendeu a louvar por tudo. Está certo? Até pelo pastor complicado que ele tem. Glória a Deus. A igreja é assim, irmão. Ah, porque me fizeram um negócio lá, pastor. Irmão, vou falar uma coisa para você. Se você não quer ter muita dor de cabeça com os irmãos. Não faça muito negócio com os irmãos. Agora, se você fizer o negócio, não tem problema de fazer. Pague certinho. Cumpra a sua palavra. Você vai evitar muito problema. É aquele que chega assim, nós somos irmãos. Glória a Deus. Irmão, estou precisando aí de uma graninha. Aí o irmão constrangido fala, e agora, Jesus? E você se complica. Não sabe dizer não. Diga não para ele. E a Bíblia diz que se você emprestar, você tem que estar preparado para dar. Se ele pagar, glória a Deus. Se ele não pagar, glória a Deus. É uma saída da igreja. Não seja burro. Já fez a primeira bobagem? Emprestou o dinheiro. Agora dá glória a Deus. Mas crente tem que ter um pouquinho mais de... Aquele negócio que deixa a cara vermelha. Sabe como que é? Não. Crente tem que ter palavra, irmão. Tem que ter palavra. Crente mesmo. Aquele que conhece Jesus, que é crente, tem que ter palavra. Chegou o cobrador para o irmão e perguntou para ele assim. Falou, ó. Você não tem palavra? Eu tenho. Ah, e ele falou, agora sim. Ah, graças a Deus. O cara se converteu, né? Agora eu recebo. Ele falou assim. Eu vou dizer uma coisa para você. Que a minha palavra vale mais do que a minha assinatura. Ele falou, glória a Deus. E eu vou dizer para você, eu não vou pagar essa conta. Crente de palavra. Mas não sei vergonha, não é? Por favor, irmão. Não vai usar essa prática por aí, não. A gente tem que ter, irmãos, essa atitude de adorar a Deus. Independente da circunstância. Jó 1, 21, diz assim, e disse, no sair do ventre da minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Eu estava lá em Curitiba dirigindo um carro que eu tinha. Não era grande coisa, mas era o que eu tinha. Para mim era. Gol BX, irmão, ninguém merece. Eu saí do Fusca e entrei no Gol BX. Saí do ruim para entrar no mais ou menos ruim. Mas quem tem o Fusca também dá glória a Deus. Porque quando eu tinha o Fusca, dava glória a Deus. Bati o carro, perda total. Eu me lembro que eu me olhei, estava inteirinho, não tinha um arranhão. Eu falei, glória a Deus. O Espírito Santo falou assim. O Espírito Santo falou assim. No sair do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Eu falei, amém, glória a Deus. Muitos dos nossos problemas estão exatamente aqui. Quando alguma coisa é tirada da gente, a gente descai o semblante e começa a murmurar. E me parece, você observando a palavra, que Deus faz isso com a gente. Ele tira coisas da gente. Tira. Deus tira. Irmão, Deus tira mesmo. Ele tira o status da gente, a boa reputação, dinheiro, emprego. Porque a gente passa a confiar muito nessas coisas e acha que isso é. E de repente, Deus tira. O que ele deu? Ele é dono de tudo, do ouro, da prata, de tudo que existe, da minha vida, da sua. Por isso que eu disse que vou completar um aninho de vida, estou donando glória a Deus por isso. É que você não tenha passado por uma experiência dessa, irmão. Olhar para a cara de vocês, para mim é um presente. Você está entendendo bem? Olhar para você, estar pregando aqui, é um presente que Deus me deu. Eu estava fazendo um culto fúnebre outro dia, na verdade eu não estava, eu fui lá. Pai do nosso irmão. Eu estava olhando o papai dele ali. Eu baixei minha cabeça e comecei a chorar. E eu falei, Senhor, poderia ser eu que estava aqui agora. Mas o Senhor me deu mais um tempo. Talvez para alguns isso não significa nada. Jovem, talvez para vocês, isso não tenha significado algum. Para mim isso é muito profundo. Porque Deus, ele dá e ele tira, ele faz o que ele quer, da minha e da sua vida. Mas tudo o que Deus faz, diz a Bíblia, é bom. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é bom. Acho que você não entendeu isso. Deus é bom, amado. Até as lutas que você passa, as provas que você passa, Deus está trabalhando nisso. Deus está agindo nisso. Deus está arrumando as coisas na sua vida. Ele tirou. E você está, ai meu Deus, eu perdi. E o Senhor está falando, eu tirei. Tirei para o teu bem. Tem muita gente que só está aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus tirou. Só porque Deus tirou. Deus tirou da sua casa, da sua família, do seu recurso. Deus tirou e você está aqui hoje. Se não fosse dessa maneira, você não estaria aqui. Deus é bom, igreja. Por isso que Deus trabalha assim. Muitas vezes ele subtrai da nossa vida para dizer, eu sou Deus. Eu é que faço na sua vida. E a gente não dá graça ao Senhor. A gente começa a se lamentar, porque não entende. Jesus está ensinando os discípulos. Fala, o que eu faço hoje, você não vai entender. Vai entender depois. Só depois você vai entender. Temos que dou o Senhor, amém? Segunda coisa, se você quiser anotar. O louvor e a adoração aconteceram como resultado de arrependimento do povo. Que não basta. Se você ler a história que acontece aqui de Josafá, ele havia se aliado com inimigos do povo de Deus, com Acabe e com Jezabel. Ele é amigão de Acabe e Jezabel. E quem era Acabe e Jezabel? Vocês lembram quem era Acabe e Jezabel? Que perseguiram Elias, que queriam matar Elias. Jezabel diz, eu vou matar você Elias. Porque Elias foi lá e preparou o altar. E acertou as coisas. Veio fogo do céu. E foram consumidos os profetas de Baal. E o que então fez Acabe e Jezabel? Foram perseguir o homem de Deus para matar o profeta. Que Acabe e Jezabel gostam de matar o profeta. Oprimindo o povo de Deus. A nação do Senhor. Quem era amigo deles? O Josafá. Mas quando a coisa ficou feia para o lado dele. Ele se arrepende. Convoca um jejum. Vai buscar o Senhor. Ele se volta para Deus. Antes de adorar, irmão. Nós temos que nos arrepender. Aquilo que está errado na nossa vida. Porque se você se coloca a cantar e adorar sem arrependimento. Isso não vai representar nada no mundo espiritual. Não existe adoração sem arrependimento. Ou seja, vai se tornar somente cântico. Música. Palavras vazias. Coisas que saem do lábio, mas não vêm do coração. Porque não tem arrependimento. Como é que eu sei que tem arrependimento, pastor? Porque o arrependimento gera mudança de vida. De comportamento. De mentalidade. Quando existe arrependimento. E você realmente entregou a sua vida na mão do Senhor. Você muda de cultura. Você deixa a cultura secular desse mundo. E começa a absorver a cultura do reino de Deus. Mudança. É impossível você dizer que é um adorador que vive na presença de Deus. Com a cultura mundana. Regendo a sua vida. Controlando a sua vida. É impossível isso. Uma pessoa olhar nas coisas santas de Deus. E simplesmente agir com indiferença. Sabe o que é isso? Falta de arrependimento. Por isso que a pessoa não entra no clima de adoração. Muita gente chega na igreja. No momento do louvor da adoração. Não consegue desfrutar. Por quê? Porque ainda não houve arrependimento. Não houve restauração do altar. Antes de vir fogo do céu. Elias arrumou o altar. Ele consertou tudo que estava errado. Ele ajeitou as pedras. Ele preparou o ambiente para adoração. Antes de uma adoração que mova o céu. Que manifeste a glória de Deus. Que atraia a presença de Deus. Porque aí está um segredo, igreja. A adoração, quando você adora. No meio da luta. No meio da prova. Você está trazendo Deus para o meio do seu problema. E quando Deus se mete no meio do seu problema. Oh glória. Nós vamos dizer como disse aqui. A peleja já não é mais sua. É do Senhor. Porque você trouxe a glória de Deus. Para o meio da situação. Agindo eu. Quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Quando Deus está no negócio. Ninguém pode. Quando Deus está na causa. Ninguém pode. Você vai ficar que nem um doido se debatendo. Por que que muita gente não desfruta do mover de Deus? Porque não se arrepende das suas más obras. É terrível isso. Eu identifico um problema na igreja. Problema terrível na igreja. Crentes que não se arrependem mais. Virou um clube. A igreja se transformou num clube. Quanto crente que envergonha o nome de Jesus. Ah, eu vou na igreja. É perfeito. Aí você vê o cara. Ele começa. Aquela boca mole. Parecendo um defunto. Fogo está caindo. O irmão do lado está sapecado no fogo. Queimando pela presença de Deus. E o crente morto está ali. Como é que foi o culto, irmão? Ah, sei lá. Estava no celular. Estava falando no zap. Porque está desligado. Ele não entra no clima espiritual, no ambiente da glória de Deus. Irmão, tem que entender uma coisa. E Deus nos ajude que você possa entender isso. Vira a igreja e não vai te salvar, irmão. Tem muito crente que está dentro da igreja e vai para o inferno. Batizar não vai te salvar. Tem muito crente que está vindo na igreja. Mas o coração dele está longe do Senhor faz muito tempo. O culto demora, a palavra é ruim, o louvor é chato. Ele também é chato, mas tudo bem. O cara está ali, está morto. Ele não está mais vivo para Deus. Ele morreu para o Senhor. Ele não se arrepende dos seus pecados. Ele se acostumou a entrar e a sair da igreja. A igreja é mais um lugar que ele frequenta. Ele frequenta a igreja como frequenta qualquer outro lugar. O ambiente do trabalho, uma festa. É, está tudo bem. Vai legal ali. Tem um som legal, os caras tocam bem. Música joia. O pastor é meio xarope, mas o resto vai tudo bem. Ah, eu não gosto daquela igreja, porque a mensagem que o pastor prega lá. O pastor é muito duro. Eu tenho essa fama, sabia, irmãos? Eu tenho a fama de ser muito duro. Eu sou muito duro na palavra. É difícil andar com o pastor Toninho. Não, irmão. Você não lê a Bíblia. Se começar a ler a Bíblia, você vai falar, Jesus, o pastor não prega nada. A Bíblia desce o cajado com vontade. Você lê a Bíblia, irmão. Você fica absurdado o que a Bíblia diz a respeito de quem é nascido de novo. Diz que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Mas eu conto uma mentirinha ou outra só, pastor. Então você não vai para o céu, cara. Você vai para o inferno. Mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Diz que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Mas está na moda, pastor. Que moda do inferno, né, irmão? Eu não quero andar na moda. Tenho certeza que você também não quer, não é? Diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Mas não roubo nada, pastor. Só aqui, uma coisinha ali e tal. Eu tiro um negocinho lá da empresa. Eu dou uma mentirinha aqui. E o cara chega no trabalho e o funcionário... Comece a trabalhar. O patrão sai e ele... Sabe o que é isso, irmão? Isso é roubar. Só que a gente não quer interpretar a Bíblia, porque a gente quer uma Bíblia do jeito da gente, não é? Não gosta. Sabe o que o crente gosta? Mensagem de vitória. Você vai ter vitória, irmão! O pessoal diz... Vai dar tudo certo para você, porque Jesus vai te abençoar. Jesus não abençoa pecado, irmão. Tem que sacar o lance, cara. Larga a mão de ser besta. Você gosta de ser enganado? Larga a mão de ser bobo, irmão. Jesus não abençoa pecado, irmão. Você está vivendo em pecado, você acha que Jesus vai te abençoar? A Bíblia diz que ele vai te matar, não vai te abençoar. Eu tenho um apóstolo, amigo meu, lá do Chile. O Pablo. Outro dia a pastora falou sobre isso aqui. Aí o Pablo estava orando por um irmão. Senhor, restaura ele, abençoa a vida dele. Aí o Senhor falou com ele assim. Por que você está orando assim por ele? Eu não quero abençoar ele, eu quero matar ele. E o Pablo parou de orar. Por que, Senhor? Porque ele está vivendo em pecado, ele tem duas caras, é um safado, sem vergonha. Bom, isso é, eu estou usando a minha linguagem. Mas foi mais ou menos isso que Deus falou com ele. A gente não gosta de ouvir a palavra. Hoje eu estava meditando aqui, o Valdeci estava me lembrando de um versículo. É Timóteo, né? Não, é Timóteo, né? O cara fica com coceiro no ouvido para ouvir aquilo que gosta. Irmão, preste atenção. Se você estiver ouvindo só aquilo que você gosta, sabe o que está acontecendo contigo? Está querendo se agradar. E o Evangelho não é para te agradar, é para salvar você do inferno. Não é para poder fazer média com você. Não pode falar que ofende, pastor. Sabe o que ofende, irmão? Ofende o cara ficar vendo crente, vivendo em pecado. Duas caras, sem vergonha. Que vem para a igreja, faz de conta que é uma coisa, sai lá na rua, é outra. Isso que ofende. Que ninguém aguenta mais ver esse tipo de povo, de crente, sem vergonha. O povo não aguenta mais isso. As pessoas estão decepcionadas com o Evangelho de Jesus, sem Jesus ter culpa de nada. Porque Jesus pagou com a própria vida. Mas tem muito crente vivendo uma vida muito pior, muito ruim aí fora. Ele diz que é crente. O cara fala, eu vou para essa igreja onde esse crente vive? Vou nada. Não. Eu diminuo aqui o ritmo. Vou dar um jeitinho, espera aí. Não vou nada, irmão. Antes da glória de Deus vir, tem que ter arrependimento. Tem que ter mudança de atitude, irmão. Você pode querer falar, eu não vou mais nessa igreja. Eu vou para outra igreja. Uma coisa mais light. Olha, irmão, se tiver alguém te ensinando uma coisa mais light, o cara está te enrolando, velho. Larga a mão de ser bobo. É difícil mesmo, sabe? Você vai falar assim, espera aí, pastor. Mas Deus tem obrigação. Eu vou profetizar aqui, Deus vai me... Não, Deus não cumpre profecia de gente que não tem aliança com Ele. Deus não tem compromisso com pessoas que fazem aquilo que Ele diz para não fazer. Deus não tem compromisso com isso. Você pode ir embora irado comigo essa noite aqui. Mas se você morrer amanhã, eu preguei o que tinha que pregar. E você vai me prestar conta diante de Deus. E eu vou prestar conta por aquilo que preguei aqui. Amém? Então, eu não estou aqui para agradar você, meu irmão. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Está aqui. Não basta você só cantar. Olha aqui o que diz o Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás. Oh, Deus. Amém? Quando o cara não se arrepende, Deus não vai te ouvir, não. Pastor, mas eu gosto tanto dele. Ele é tão carinhosinho, pastor. Casa então. Ah, mas não quer casar. Mas está tão bom. Então, vai para o inferno com ele. Mas eu queria ser abençoado por Deus. Não vai, não. A pessoa vem pedir para mim oração. Eu oro pelas pessoas, irmãos. Eu primeiro pergunto, por que você quer que eu ore? Como assim? Eu me lembro daquela moça que chegou para mim. Pastor, ora para mim, por favor, a minha vida sentimental. O que aconteceu com a tua vida sentimental? Ah, a pessoa me deixou e tal. Mas como que é isso? Me explica melhor. Quero entender para saber o que eu vou orar a Deus. É, ficou bem. Sabe? Quando eu não volto e tal. Eu fiquei. Mas fala para mim, por favor. Como é que eu vou orar? Não sou adivinho. Sabe o que é, pastor? A minha namorada, uma moça. A minha namorada me deixou. Eu estou tão, tão abalada. Eu falei, você vai continuar abalada. Porque eu não vou orar por você. Virei as costas e não orei por ela. Como que eu vou orar para Deus abençoar uma coisa que Deus amaldiçoa? Você está me entendendo, igreja? Não adianta você vir na igreja cantar e pular e ficar. E você não se arrepende na presença de Deus. E você não quer mudar de atitude. E você quer continuar nas práticas erradas. Não adianta nada. Ai, mas é tão legal o louvor na igreja, pastor, eu gosto tanto. Vai com louvor e tudo para o inferno, irmão. Por que você está com essa cara de bolacha? Ninguém vai sorrir? Terceira coisa. O louvor e a adoração agradaram a Deus. E o inimigo foi vencido. O que eles fizeram, irmão? O que o rei disse para fazer? Organiza bem o louvor. Coloque as pessoas na frente que vão adorando ao Senhor. Nós vamos para a batalha. Era um louvor já diferente. Eles tinham entendido o que eles estavam fazendo na presença de Deus. Eles sabiam que estavam adorando a Deus. Porque Deus queria ser adorado pelo seu povo. Deus ama a adoração. A adoração é um estilo de vida. A adoração é a maneira pela qual vivemos diante de Deus todos os dias. A adoração não é só a canção. Tem muita gente que confunde um cântico com a adoração. A adoração é uma maneira compromissada, consagrada de viver na presença de Deus. Não é porque alguém está te enxergando, está te vendo. Ah, chegou o pastor. Muda, 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 muda. Chegou o pastor. Oh, pastor. Paz, paz do Senhor, graça e paz. Esconde, esconde, esconde tudo aí. Põe na gaveta, põe na gaveta. Chegou um irmão, um líder, lá na igreja, na casa de um irmão. Foi almoçar. Aí o irmão estava lá. O irmão perguntou assim para ele. Oh, irmão, não tem aí na hora do almoço? Perguntou, não tem aí aquela que desce queimando assim? Oh, irmão, você é dos meus. Pegou um litrão, pôs aqui. Tem esse aqui também. Aí pegou um debaixo da mesa assim e falou. Esse aqui é do melhor. Daí o irmão, o irmão crente, olhou para ele e falou assim. Oh, irmão, eu pedi pimenta para você. Você deu risada, né? Pelo menos agora você deu risada. Mas tem muito crente que gosta da sua, da sua vividinha. Tem muito crente que esconde o jogo. Tem muito crente que faz as coisas tudo disfarçado. Se tem que esconder do pastor. Por quê? Por quê que tem que esconder do pastor? Se você me perguntar, pastor, o senhor é crente? O senhor é contra crente bebê? Sou contra crente bebê? Sou contra pastor bebê? E infelizmente tem pastor por aí, bebe uma cervejinha, bebe um vinhozinho. Mas vinho está na Bíblia, pastor. Mas a nossa cultura não é alcoólica, irmão. A cultura cristã do Brasil não é alcoólica. Não se bebe aqui. Cristão no Brasil não se bebe. Se você me visse num lugar bebendo, você ia dizer, ih, pastor bêbado. Mas tem igreja que hoje está com a porta aberta. Você pode vir com a tua... Pode beber, não dá nada não, velho. Fica à vontade. Antigo. Sabe por quê? Sabe qual que é o sistema antigo? Santidade agrada a Deus. É um estilo de adoração, de louvor. Quando você procura se santificar na presença de Deus, você está dizendo para o Senhor, Senhor, eu ainda temo ao Senhor. Eu ainda levo a sério as coisas espirituais. A minha vida e o meu relacionamento com o Senhor é muito importante. Então eu me santifico, eu me separo. Irmão, eu sei o que bebida faz na vida de um cara. Eu estou falando de bebida e tem outras coisas mais. A bebida tira você do equilíbrio. Vai lá, toma um copo de cerveja e passa no bafômetro, para você ver. Se você não vai ser multado. Um copo de cerveja. Por quê? Que a lei já estabeleceu que o cara perde as suas faculdades normais. E os crentes estão falando 7-1 para eles mesmos. Não dá nada não, um copinho, um negocinho. Não dá nada não. Não dá nada? Larga a mão de ser. Deixa para lá. Pastor, mas aí o cara vai ter que ser puritano? Que seja puritano e vá para o céu, irmão. A gente fala aqui na igreja. Namoro da corte. O que é namoro da corte, pastor? Crente namorar sem beijar, sem agarrar, sem... Sem transar. O senhor está louco? Não existe isso? Existe sim, tem um monte de jovem aqui que teve namoro da corte, que casou... Ali, ó. Na presença de Deus. Mas o que é isso? Um estilo de adoração, querido. Você sabe por que que muitas vezes Deus não recebe aquilo que nós falamos com Ele? Porque não vivemos um estilo de adoração na presença de Deus. Você acha, irmão, que eu tenho temor de você? Não. Meu temor é com Deus. Estou preocupado com o que você vai achar, deixar de achar. Você acha que eu nunca tive oportunidade para pular minha cerca? Você acha que eu nunca, nenhuma mulher nunca se ensinou para mim? Eu viajo, muitas vezes estou longe, minha esposa nem sabe onde eu estou. E eu não sou aquele tipo de marido que eu saio de casa e eu vou ali, amor, que nem um banana. Amor, estou aqui em teu lugar. Ah, então está bom. Aí o cara vai ali, onde é que você está? Ah, estou aqui. Ah, então está bom. A mulher fica monitorando 24 horas por dia, parece o radar da... Deixa quieto. Pega um monte de besta, irmão. Que idiotice é essa? Antes de ser fiel a minha esposa, eu sou fiel ao Senhor. Porque se você não for fiel a Deus, irmão, não é ninguém que vai te fazer fiel. Anô? Não as pessoas inseguras, enciumadas, que a pessoa não pode ir ali. Pega a mão de ser bobo, irmão. O louvor tem que ter gratidão nele. Você tem que chegar na presença de Deus. Senhor, eu te silvo, eu te louvo, eu te adoro. Primeiro tem que ter temor, reverência, temor. O versículo 21 fala de ornamentos para a adoração. Significa o quê? Vestes apropriadas, um estilo de vida, uma postura diante de Deus. Ah, diga lá que eu não estou. Diga lá que eu não estou. Isso é mentira. Eu já contei isso aqui, um patrão meu, diretor da empresa que eu estava ali, trabalhava. Ele chegou, vai ligar um cara aí, você atende o telefone. Diga que eu não estou. Tudo bem. Na frente dele assim, tocou o telefone. Alô, quem? Ah, fulano, você quer falar com ele? Quero. Ele está aqui, mas mandou dizer para você que ele não está. Como assim? E o cara falou para mim. Ele está aqui e mandou dizer que não está. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau, meu telefone. O cara ficou roxo, olhou para a minha cara. Ficou irado. Tinha um vidro na mesa dele de seis milímetros assim de grossura. Ele deu um murro no vidro. Você está brincando comigo, cara? Falou para mim. Eu falei, não. Estou brincando com você. Mas eu não minto. Aí, mas, mas, eu vou te dar a conta. Eu falei, dê a conta. Mas você vai dar a conta para um cara verdadeiro, que não é mentiroso. E tem mais uma coisa. Porque se eu mentir para você nisso aqui, eu posso mentir para você em qualquer coisa. Aí, ele olhou para a minha cara e ficou pensando. Ficou pensando. Tem gente, irmão, que mente, mente profissionalmente. O cara mente tanto que nem acredita mais no que está falando. Tem gente que mente, 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 mente. A esposa não acredita nele. Os filhos não acreditam nele. Os irmãos não acreditam nele. Ninguém acredita nele. Porque ele é mentiroso. Mente para tudo. E aumenta as coisas. Você já viu que tem gente que é mentiroso? Que aumenta. Quanto que é? Tinha quantas pessoas no culto? Ah, pelo visto, tinha umas mil pessoas. Dizem que tem pastor que é evangelístico e tem pastor que é evangelástico. Ele aumenta a quantidade. Mentira. Mas pastor, a gente tem que mentir para poder vender. Porque se não mentir, irmão, é coisa pior que tem. Presta atenção no que eu estou falando para você. Depois que você descobre que aquele cara, que você era cliente dele, é mentiroso, nunca mais você volta naquele jaguara sem vergonha. É ou não é verdade? E a Bíblia diz o quê? Que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Vestes, irmãos. Vestes de louvor. Acertar a vida, a caminhada. Deus não tem compromisso quem não tem compromisso com ele. Escreve isso aí. Isso é frase do pastor Toninho. Pode escrever isso. Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com ele. Deus não se obriga a nada. Não, Deus, porque o Senhor tem que me abençoar. Abençoar quem? Quem não tem compromisso com ele? Mas é a graça, pastor. Vai ler Bíblia, meu irmão. Quando o louvor, ele é verdadeiro. Ele é... O crente de Deus, presta atenção nisso. Quando você está comprometido com Deus, e você está andando pela rua. Aí aquela mulher, sabe aquela mulher? Sabe que tem, né? Ué, o homem, irmão. Larga a mão de ser fingido, irmão. Tem ou não tem? Tem mulher que é terrível, irmão. Tem mulher que é terrível. Parece o próprio diabo. Eu fui lá na praia, né? Estava agora esses dias lá. Você sabe disso. Eu viajei. E as mulheres quase tudo pelada lá. Eu quase não ia na praia, porque... Eu levo a sério a minha vida com Deus. Aguenta, irmãs. Que agora eu vou dar uma borrachada em vocês. É umas irmãs que põem o negócio assim, né? Mas a gente está na praia, pastor. Tem que mostrar bem. Tem que mostrar bem. Me desculpa, viu, queridos? Teu corpo não é para ficar exposto assim, não. Eu estava lá na praia. Baixava minha cabeça. Me recolho. Você tem que evitar, porque está ali. Ah, pastor, eu sou perturbado. Não, irmão. Eu sou um homem normalzinho. Mas santidade é algo sério para mim. Você está achando que eu estou brincando aqui, irmão? E você acha que eu vou trocar aquilo que Deus tem para abençoar a tua vida? Por causa de um pecadinho? De tirar um gostinho com a vida dos outros? Sou homem igual a você, querido. Só que eu não vou trocar aquilo que Deus tem por nenhum guisado. Isso é um desafio na minha vida, irmão. Isso é adoração ao Senhor. Quando você anda no teu dia a dia temendo o Senhor. Eu vou conversar, opa, com temor. Eu me lembro, me lembro um dia. Uma irmã. Bastou para você falar com o Senhor. Está tudo bem. Quando a irmã quis falar comigo. A irmã queria mostrar os seios para mim, eu acho. Só podia ser. Aquele troço, tudo. Você está escandalizado com o que eu estou falando? Olha que seio de mulher. É coisa bonita, irmão. Não é feio, não. Eu virei a minha cara assim. Falei, irmã. O que é que você quer falar comigo? Tudo bem, irmã. Você vai conversar com a sua líder? Depois nós conversamos. Eu virei as costas e saírem. Cheguei para a pastora e falei, pastora, aquela irmã lá queria mostrar os seios para mim. Você vai lá e você trata isso direitinho com ela, por favor. Irmão, você não tem que ser educado com o pecado. Você tem que ser grosseiro com o pecado. Porque aquele cara que lida com o pecado, fica adulando o pecado, vai cair no pecado. Glória de Deus. Glória de Deus custa a igreja. Para você ter o favor de Deus na sua vida, você tem que mudar a sua maneira de ver as coisas. O reino de Deus funciona diferente. Esse mundo pervertido, perverso, no maligno. É diferente a cultura. Tem muita gente querendo uma mensagem que se adeque ao mundo, que seja confortável. Essa mensagem não vai te levar para o céu. Para adorar o Senhor, a gente tem que entender que o milagre vem. A Bíblia diz no versículo 25 que eles trouxeram os despojos da batalha. Deus abençoa a vida deles. Eles não lutaram. A Bíblia relata que eles não lutaram. Eles foram adorando. O profeta havia dito, a batalha não é de vocês, a batalha é minha, é do Senhor. E o inimigo foi destruído. E eles não pegaram em arma. Eles não lutaram. Eles não fizeram nada. Eles adoraram. O segredo, irmão, presta atenção nisso, em nome de Jesus. Está na tua vida de adoração ao Senhor. O segredo está na tua vida de adoração ao Senhor. Naquilo que você está disposto a renunciar. Que não agrada a Deus. Isso adora ao Senhor. Aquilo que você renuncia. Que é pecado na sua vida. Que você diz, não, eu vou fazer isso. Não é porque o pastor está falando. Não é porque a igreja exige. Não, é porque eu estou fazendo para o Senhor. Isso adora a Deus, igreja. Isso atrai o favor de Deus para a sua vida. O que Deus está me abençoando, pastor? Deus está te abençoando porque encontrou em você. Um coração de adorador. A Bíblia diz que o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? É um espírito sincero que se volta para Deus, independente de qualquer sistema. Você não tem que estar preso a sistema. Você tem que estar com temor ao Senhor. Buscando santidade, vida com Deus. Irmão, nós não caímos, nós não tropeçamos em pedra gigante. A gente só tropeça em pedra pequena. Você quando cai na calçada, é por um desnível que você não viu. É por um detalhe que você cai. Não é porque a calçada tem um buraco enorme. Opa! Tem um buraco que você já vê e para. Não. Não é por isso que você cai. Não é por um buraco grande. É por um desnível. É uma coisinha de nada que você dá uma topada com o teu pé e cai. E se machuca. abrindo concessão na sua vida. Não pode isso. Não pode aquilo. Ah, nada a ver. Nada a ver, pastor. Nada a ver. O Senhor não é muito quadrado. Ah, Jesus. Eu posso ver, irmão, que Deus vai agir na sua vida poderosamente se você acertar o teu caminhar com Ele. A Bíblia diz, Paulo ensinando, Paulo fala, pode haver comunhão entre trevas e luz? Samuel, apaga a luz aí para mim. Pode apagar tudo. Paga tudo, irmão. Paga, apaga essa luz aí para mim, faz favor, irmão, aí no canto aí. Olha como é ruim no escuro, querido. No escuro a gente não enxerga nada. No escuro, no escuro se faz coisas ocultas. Acende a luz. Acende. Quando vem a luz, as trevas, elas desaparecem. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor, a Bíblia diz que o nosso Deus é luz. E onde Ele se manifesta, manifesta a glória dEle. E onde a glória de Deus está, ali existe a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Nós temos que eliminar trevas da nossa vida. Nós temos que eliminar coisas ocultas. Nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. E aí você vai ver Deus se mover. Você vai ver o agir de Deus. Ah, tem crise, tem isso, tem aquilo. Todo mundo vai estar quebrando e Deus vai estar te prosperando. Nada a ver, pastor. Um pecadinho só. Nada a ver. Não existe nada a ver, irmão. Quando você peca, você está entrando nas trevas. Quando você está vivendo... Quando você comete pecados, você está entrando nas trevas. A tua vida começa a ter escuridão. Não é meu assunto agora, irmão. Mas eu provo para você que o pecado sexual, em qualquer área, pornografia, internet, Fornicação entre jovens, adultério. Eu provo para você que isso é... Isso estanca toda a prosperidade na vida da pessoa. Até que haja um profundo arrependimento e um conserto profundo diante de Deus. A pessoa vai passar por um período de escassez e de miséria. Prova isso para você na vida. Não vou fazer agora porque o horário já foi. Deus abomina o pecado. Ama o pecador, mas abomina o pecado. Sabe o que aconteceu como resultado final dessa adoração? Os inimigos de Judá passaram a respeitar a Judá. O que nós entendemos aqui? Quando você está na presença de Deus e acerta o teu altar, até o diabo bate continência para você. Eu vou repetir para você entender. Quando você está na presença de Deus e você acerta o teu altar, até o diabo bate continência para você. Ele fala, opa! Com esse aí, não. Sabe como funciona no mundo espiritual? Santidade igual agir de Deus. Ah, Jesus. Pastor, o senhor só sabe pregar isso? Não, eu sei pregar outras coisas também. Tem que orar, tem que te joar. Reciclo 28, diz assim. Dá para colocar aí o reciclo 28, meu irmão? Vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas e trombetas para a casa do Senhor. Amém? Deixa eu concluir. Uma coisa normal na vida de alguém que está comprometido com Deus, que é um adorador, é vir à casa do Senhor. E Davi disse, alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Quando você é um adorador, você não foge das coisas de Deus, você se aproxima das coisas de Deus. Quando você é um adorador, você faz questão, não, eu quero receber mais. Eu quero ser mais tocado por Deus. Você se lembra de quando você se converteu? Alguns se lembram? Eu me lembro. Eu me lembro. Se lembra ou não? Você se lembra como você era apaixonado? Depois, por causa do mundo dentro da igreja, ou melhor, na tua vida dentro da igreja? Você foi largando? Ah, eu acho que hoje, acho que eu não vou no culto, não. Parece que eles gatam. Fica no sofá e vira para cá. Vira para lá e fica. É longe, pastor. Está tarde, o culto é demorado. O louvor não dá, pastor. É gostoso. E fica o irmão lá na manivela. Irmão, você tem que ir para a igreja. Irmão, vai para a igreja, irmão. A igreja, irmão. Tem que servir a Deus. E o cara não entende nada. Sabe por quê? Porque ele não é um adorador. Eu vou ler o versículo 28 de novo. Vieram para Jerusalém com alaúdes e arpas e trombetas. Para a casa do Senhor. Não ficar de pé. Diga assim comigo, ai. Que seja um ai de arrependimento, em nome de Jesus. Você quer ter vitória nesse tempo? Você quer ver a bênção de Deus na sua vida ou não? Você quer ser abençoado? Não, esse amém não me convenceu, não. Você quer ser abençoado, irmão? Você está disposto a mudar de postura diante de Deus? Ou você já está disposto?